Pessoal, o Bolsonaro editou ontem, às vésperas do 7 de setembro, uma medida provisória para impedir a remoção de perfis das redes sociais. Não é tão simples assim, pode remover ainda, mas tem um monte de condições agora. Vamos entender esse assunto, porque a esquerda já está esperneando por aí. Essa notícia foi sugerida por Wohl Schneider, Rodolfo Andrello, De Bernardo e Dongua Nosekai. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro já tinha falado que ia fazer isso. Ele, algum tempo atrás, falou que era contrário a essa política das mídias sociais de tirar perfis e cancelar perfis e fechar publicações e coisa e tal, e botar aviso de notícia falsa e coisa e tal. E ele falou que iria adotar esse tipo de política de limitar esse direito das aplicações aqui no Brasil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar primeiro essa medida provisória, de acordo com os papeizinhos rabiscados aqui de bananha, ou seja, vou ver realmente o que está acontecendo, o que ele pediu, o que ele mudou e coisa e tal, de acordo com a lei. E no final eu dou a minha opinião como libertário em cima disso. Como vocês sabem, a minha opinião é negativa. Eu acho que solução estatal nunca resolve nada. A solução estatal só piora o problema da censura nas redes. Mas primeiro vamos dar uma olhada como é que está essa lei. Tem umas coisas boas, não é tudo ruim não. Enfim, a medida provisória 10.086, que foi editada por ele ontem, dia 6 de setembro, já saiu no diário oficial e no final dela aqui você vai ver essa medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, já está valendo de ontem para hoje o que significa que qualquer coisa que seja removida hoje, dia 7 de setembro, das redes sociais já está aplicada essa lei. Vamos entender as mudanças que tiveram aqui. Primeiro, ela altera um monte de dispositivos no marco civil da internet. O marco civil da internet foi aquela primeira tentativa do governo Dilma de fazer algum tipo de regulamentação de rede social, mas ela já estava mal de popularidade e não conseguiu passar muita coisa no Congresso. Felizmente passou uma lei que era uma coisa bem água com açúcar, não tinha nada ali de fato que pudesse ser usado de coisa. Não que ela não queira, a versão original do marco civil tinha muito mais coisa que acabou sendo limado no Congresso. E bom, eu não preciso dizer para vocês que a oposição já está louca. A oposição não que quer que o Senado devolva, já entraram no STF, não sei o que lá, já estão fazendo, acontecendo, não sei o que lá, coisa e tal. Mas, em princípio, a lei é boa. E ao contrário do que eles falam aqui, eles falam que não que vai impedir o controle de fake news, a gente vai ver que não, que não tem essa não. Vai botar algumas limitações, mas não vai impedir nada. Vai continuar podendo, por exemplo, aquele negócio de botar uma tarja de fake news debaixo de notícia, continua podendo fazer. O que ele impede aqui é remoção de perfil, remoção de postagem. Então, aqui o pessoal já está injuriado e coisa e tal. Se a esquerda toda está injuriada, você já tem uma notícia que é uma coisa boa, né? E, de fato, vamos ver aqui, então, o que é essa medida provisória 1068. Eu nem preciso ver a medida provisória, sabe por quê? Se a gente for aqui no marco civil da internet, como eu falei, ela está valendo no momento da publicação. Então, já está valendo nesse momento. Você entra aqui, o artigo primeiro, não sei o que lá, incluído pela medida provisória de 1068 de 2021, que foi a que começou a valer ontem. Já está aqui no sistema, essa lei já está valendo neste momento. Pode ser que o Congresso derrube isso? Pode ser. Pode ser que o STF derrube isso? Pode ser. Mas, neste momento, está valendo ainda, né? E, bom, o que muda essa lei 1068, essa MP que o Bolsonaro assinou? Vamos dar uma olhada primeiro nessas alterações. Ele mexe algumas coisas aqui no início, mas isso aqui é tudo blá blá blá, definição, não sei o que lá. O que interessa aqui? Ele inclui essa seção 2 no marco civil, que é dos direitos e garantias dos usuários nas redes sociais. Então, toda essa seção aqui foi inclusa pela 1068. Então, tudo isso aqui não existia antes e foi incluso agora. E, acho que essa aqui é a grande mudança. E tem algumas outras mudanças aqui, que é nas punições e coisa e tal, mas é detalhe. O grande coisa aqui, a grande mudança que aconteceu foi justamente essa seção 2 da lei do marco civil da internet, dos direitos e garantias dos usuários de redes sociais. Então, ele coloca aqui. Aos usuários nas relações com provedores de redes sociais são assegurados os seguintes direitos sem prejuízo do disposto na seção 1 deste capítulo. O que quer dizer isso? A seção 1 deste capítulo é as disposições gerais. Então, acesso à internet, exercício do direito de cidadania, não sei o que lá. Então, tem um monte de coisa aqui na seção 1. A seção 2, sem prejuízo, na seção 1, o resto é direito dos usuários. Acesso a informações claras, públicas, pipipi, popopó, contraditório, ampla defesa e recurso a serem obrigatoriamente observados nas hipóteses de moderação de conteúdo, devendo o provedor da rede social oferecer, no mínimo, um canal eletrônico de comunicação dedicada aos exercícios desse direito. Ou seja, isso quer dizer que você tem que ter o direito do contraditório, da ampla defesa e do recurso. Quando alguma empresa tirar um conteúdo seu, você tem que ter uma forma de recorrer. Quem está no YouTube sabe que já existe isso. Você tem mecanismo de recorrer no YouTube. Você tem ampla defesa e contraditório? Não, você não tem. Porque a ampla defesa significa que você pode usar qualquer tipo de meio para fazer prova naquilo ali, e na verdade você não tem essa possibilidade. você tem só uma caixinha de texto ali que acha que cabe 800 caracteres, e você tem que se restringir aquilo. Isso é contrário à ampla defesa. Isso cai num tribunal. Contraditório. Se o YouTube falar alguma coisa, você tem que ser capaz de saber o que o YouTube falou de criticar. Isso é um problema que eu vejo no YouTube, realmente. Quando ele tira o vídeo, ele fala, olha, tirei o vídeo por não sei o que lá. Não está de acordo com as regras. Ele fala só isso. Você não sabe qual regra. Qual regra especificamente? Foi isso daqui, esse minuto 36 do seu vídeo feriu o item 3.4 dos termos de uso. Se falar isso, já está de acordo com o contraditório, porque permite você se defender exatamente daquilo que você está sendo acusado. Hoje você não sabe o que é. Então, o contraditório é necessário, então o YouTube teria o YouTube e todas as outras plataformas. Outras são muito piores. Eu acho que o YouTube é das plataformas que te dá mais recurso para você interceder, você recorrer dos problemas que você recebe. As outras plataformas são muito piores. Se você pegar, por exemplo, o Instagram, o Instagram tira o seu perfil e... Do nada. Nem avisa. Então, vai precisar ter. Nesse caso aqui, seria necessário eles terem... Apresentarem exatamente o que você está sendo acusado, qual o item do termo de uso que você está sendo acusado, em qual ponto exato. e se eles não atenderem isso, você pode entrar na justiça e aqui fica muito fácil você ganhar, porque contraditório e ampla defesa é um negócio bastante estabelecido no devido processo legal. Então, meu amigo, as plataformas vão ter que rebolar para implementar isso daqui. Enfim. Se bem que não. Porque eu falo assim, porque eu como advogado, é muito fácil para mim entrar com uma ação na justiça. Mas para o público em geral, é mais complicado. Mas de qualquer forma, se você não é advogado, saiba que basta contratar um advogado para fazer isso. Enfim. O item 3. Restituição de conteúdo disponibilizado pelo usuário, em particular de dados pessoais, textos, imagens e tudo, quando houver requerimento. O que você está dizendo? Vamos supor que você está no YouTube e o YouTube cancelou. Eu estou usando o YouTube como exemplo. Então, o YouTube é a melhor dessas plataformas em termos disso daqui. Eu estou usando como exemplo porque é o que eu mais interajo. Então, vamos supor, sua conta foi cancelada no YouTube. Hoje, meu amigo, se você tiver um cancelamento, três strikes no YouTube, cancelou sua conta, acabou. Você não acessa mais nada. Perdeu o que está lá. O que ele está dizendo aqui é que você tem que ter uma forma, o YouTube tem que dar um jeito de você poder, pelo menos, baixar tudo que estava na sua conta do YouTube uma vez que ela foi cancelada. Reestabelecimento da conta, do perfil, do conteúdo, no mesmo estado que se encontrava na hipótese de moderação indevida pelo provedor das redes sociais. Repara o que ele está falando aqui. Quando ele está falando de revoação indevida pelo provedor das redes sociais, ele está falando aqui de ação na justiça. Ou seja, porque, lógico, o provedor de redes sociais fez o contraditório, fez a ampla defesa, coisa e tal, e no final chegou a conclusão que tinha que tirar mesmo aquele conteúdo seu. Beleza. Só que, lógico, isso aqui, o que está subentendido nesse item? Você pegou isso e entrou na justiça alegando que não, que ele não cumpriu essa tarefa, foi indevida a moderação do provedor das redes sociais. Evidentemente, quem é que vai dizer que essa moderação foi indevida? A justiça. Então, nesse caso, ele teria, o sistema, a plataforma teria que voltar a sua conta originalmente nesse caso, nesse tipo de coisa. Não exclusão, cancelamento ou suspensão total ou parcial de serviços e funcionalidades da conta do perfil, exceto por justa causa observado o disposto no artigo 8ºB. O 8ºB é aqui embaixo, né? Então, beleza. Ou seja, não pode haver exclusão, cancelamento ou suspensão total ou parcial da conta, exceto se for algum item do 8ºB. Em observância, liberdade de expressão, comunicação, manifesto de exclusão, cancelamento ou suspensão total ou parcial de serviços e das funcionalidades da conta do perfil do usuário, somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. Então, aqui no 8ºB, ele vai descrever o que ele entende por justa causa, né? Mas vamos terminar ainda o 8ºA, né? Não exclusão, suspensão ou bloqueio de divulgação de conteúdo gerado pelo usuário. Não, isso aqui eu já vi. Acesso a resumo dos termos de uso da rede social com destaque às regras de maior significância para o usuário. Isso aí, meio que besteira. É vedado aos provedores de redes sociais adoção de critérios de moderação ou limitação de alcance de divulgação de conteúdo que impliquem em censura de ordem política, ideológica, científica, artísticas, religiosa, observado nos dispostos no artigo 8B e 8C. Ih, caramba, olha só. É aquele negócio. Ele bota até censura científica aqui. É uma coisa... É pesado, é forte. Ou seja, mas é muito justo. Não, eu concordo plenamente com o que está escrito aqui. O que eu vou falar para vocês, o que está aqui é justo. O problema todo é a forma como está sendo feito. Mas isso a gente vai falar no final. Enfim, artigo 8B. Em observância, liberdade de expressão, comunicação e coisa e tal, só poderá ser feito com justa causa. Considera-se caracterizada a justa causa nas seguintes hipóteses. Inadimplemento do usuário. Muita gente associa inadimplemento com falta de pagamento, de não pagar. Mas isso é só uma das causas de inadimplemento. Inadimplir um contrato significa você estar devendo alguma coisa do contrato. O contrato seu com a rede social tem lá todos os termos de uso. O que é inadimplemento desse contrato? Você não está cumprindo algum termo de uso ali. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que você pode, a plataforma pode cancelar a sua conta e coisa e tal de acordo com os termos de uso que ela tem lá hoje. Não muda nada em relação ao que está lá. Ela pode continuar botando os termos de uso e tirando você se você não atender os termos de uso. Só que o que ela tem que fazer agora, como eu expliquei para vocês, é apresentar o contraditório, ampla defesa, recurso, coisa e tal. Então, ela tem que fazer isso. Ela tem que dizer exatamente por que você está sendo removido e te dar a possibilidade de responder aquilo e julgar esse recurso de forma que você ainda vai poder depois recorrer disso para a justiça normal. Então, esse inadimplemento do usuário refere-se a qualquer item da norma dos termos de uso da empresa. Também no caso de contas criadas com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público. Isso é um problema que acontece realmente em algumas situações. Pessoas que criam contas se fazendo passar por outras. Então, neste caso, a plataforma pode tirar aquela conta. Isso aqui é um problema principalmente para o pessoal do Instagram. Instagram tem muito isso. Inclusive, aquela forma mais fácil de se derrubar um perfil no Instagram é acusar ele de ser um perfil que está simulando a sua identidade. Você sabe que tem isso, né? Tem gente no Instagram que cria um perfil, consegue o Blue Checkmark e aí ele oferece o serviço. Você quer derrubar o perfil de fulano? Beleza. Ele bota o nome dele como fulano e aí ele vira para o Instagram e fala, olha só, eu sou fulano. Eu tenho até um checkmark um check azul aqui, tá vendo? Derruba ele que ele está me impersonando, ele está dizendo que sou eu. É o que faz esse serviço por aí. Pois bem, contas preponderantemente geridas por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular atividades humanas, conta de robô, prática reiterada das condutas previstas no C, que nós vamos ver mais abaixo, contas que ofertam produtos e serviços que violem patente, papapá, cumprimento de determinação judicial. Então, repara que não mudou grande coisa em termos das contas que as plataformas podem cancelar. O fato de estar aqui inadimplemento do usuário significa que ela pode cancelar para qualquer coisa lá nos termos de uso. Continua podendo cancelar do mesmo jeito. Agora, o que ele fala só é que não pode ser discriminado de acordo com censura de ordem política, ideológica, artística, filosófica, religiosa, etc. E, bom, artigo 8c. Em observância, liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdo gerado pelo usuário somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. De novo, ele repetiu o que ele já tinha falado aqui no 8. Então, o 8b é referente à remoção do usuário, a remoção, cancelamento ou suspensão total dos serviços, a remoção do perfil e o 8c, a suspensão ou bloqueio de conteúdo gerado pelo usuário. Então, quando é que pode acontecer isso? Quando o conteúdo publicado pelo usuário estiver em desacordo com o disposto na lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, pornografia infantil, tortura de criança, bater em criança, esse tipo de coisa. Quando a divulgação ou reprodução configurar nudez, representação explícita ou implícita de atos sexuais, prática, apoio, enfim, tem um monte de coisa aqui que são coisas que ele considera que permite a remoção do post. E, no final das contas, cumprimento de determinação judicial. Então, outra coisa que é importante, para a aplicação do disposto no item 8b, 8c, ou seja, remoção de perfil, que é o 8b, remoção de conteúdo, que é o 8c, será considerada motivada a decisão que indicar a parte específica do contrato de prestação e serviço do termo de uso relativo aos sistemas fornecidos que foi violada. Então, esse é um ponto que realmente muita gente sente falta, eu sinto falta no YouTube, tem que dizer, olha, foi o item 8.1.7 que fala de não sei o que lá, não sei o que lá, e é por isso que você está recebendo um strike, especificar a postagem ou conduta considerada afrontosa ao contrato e aos termos de uso e informar o fundamento jurídico da decisão. Isso aqui é besteira, o fundamento jurídico é justamente apontar qual item desta lei que ele usou para fazer a coisa, essa é besteira, 8b se for reperfil, 8c se for postagem. E bom, e é isso aí, galera, aí tem mais algumas coisas aqui, mas as mudanças que tem aqui não são nada muito significativo, assim, tem a parte da penalização a essas empresas que ele tirou daqui, ele revogou o artigo 12 e ele criou toda uma outra parte aqui de penalização das empresas em que ele explica como é que vai ser, a advertência no primeiro momento, multa de 10%, coisa e tal, enfim, a penalização que aconteceria para essas empresas no caso delas descumprirem isso daqui, né? Então, olha só, do ponto de vista meu, como criador de conteúdo, isso aqui parece ótimo, é uma maravilha, realmente você passa a ter uma garantia que essas empresas vão ter que dar uma satisfação, veja, eles não estão proibindo de fazer nada, eles podem continuar banindo todo mundo que eles banem hoje, eles podem continuar tirando todos os posts que eles tiram hoje, mas eles têm que justificar essa coisa de forma estrita, vai ficar muito mais difícil, por outro lado, vai ficar muito mais fácil para quem é criador de conteúdo entrar na justiça no caso desse tipo de coisa, beleza? Então, olha só, acho a lei legal, acho a lei legal, bacana, legal. Só que por que eu digo que isso não vai resolver o problema no longo prazo? Por vários motivos. O primeiro deles é, essas empresas, isso tudo aqui tem um custo, não tenha dúvida, isso aqui tem custo, é lógico, que para a empresa, para o YouTube, implementar essa coisa toda aqui, isso vai ter um custo. Onde é que você acha que vai sair esse dinheiro? Vai sair do recebimento que o pessoal que cria conteúdo faz para essas empresas. No final das contas, solução estatal só atrapalha, não ajuda em situação nenhuma. O ideal desse tipo de coisa é o livre mercado, é você ir para outras plataformas como eu faço aqui. Esse troço todo de coisa que pode tornar tão caro para, por exemplo, o YouTube fazer esse tipo de coisa que o YouTube pode decidir não monetizar mais canal, ou diminuir, limitar canais grandes a monetização ou coisa do gênero. Hoje em dia, se você faz um canal relativamente pequeno, você já começa a receber alguma coisa do YouTube. É pouquinha coisa, é merreca, mas você começa já a receber. Já é alguma coisa, já começa a ter algum retorno do trabalho que você está fazendo. Com esse tipo de coisa, pode ficar caro demais para o YouTube, pode ser que ele precise adotar uma política de só gente muito grande que pode publicar conteúdo aqui, porque ele tem que atender a todos esses itens aqui da legislação brasileira. Então, no final das contas, solução pelo Estado nunca é bom. Até porque, lembra, Bolsonaro está lá, ótimo, o cara é a favor da liberdade. É muito engraçado ver o pessoal da oposição falando não, tem que poder censurar, como assim não pode ser censurado? Olha só, até Joss Halsman está criticando isso, olha só. Não tem dúvida, quem é criador de conteúdo, de plataforma, e está lendo isso aqui, até o pessoal da esquerda vai gostar desse troço, não vai ter ninguém criticando isso não. Agora, o pessoal aqui não, que absurdo, não sei o que lá, é porque é fake news, Bolsonaro quer fazer fake news, não sei o que lá, é uma besteira sem tamanho nenhum, é muito engraçado ver esse pessoal pedindo censura, eles estão pedindo censura, olha quanta gente aqui, David Miranda, Marília Reis, Paulo Pimenta, Joyce Hassel, eles querem censura, eles querem que as plataformas derrubem conteúdo, e se eles acham que essas plataformas derrubam só conteúdo de direita, eles estão errados, porque volta e meia derruba de esquerda também. E no final das contas, é aquilo que eu falo, dar poder pra esse pessoal é ruim, mas é por isso também que é ruim isso ser resolvido por medida do Estado, porque hoje está o Bolsonaro lá, está ótimo, daqui 2022, eu não acredito que o Bolsonaro perca, mas em 2026, entra, sei lá, um Ciro Gomes da vida, maluco da vida. Agora que ele mexeu lá nesse negócio, eu vou editar isso daqui agora e vou botar mais um monte de coisa pra proibir um monte de coisa. Gente, solução estatal não é solução, solução estatal é custo, sempre, só piora a situação. Então, no final das contas, embora o texto da lei me agrade muito como conteúdo, como produtor de conteúdo, eu tenho certeza que vai agradar muita gente, na prática, isso é ruim a longo prazo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.